Olá, bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu já vou começar trazendo para vocês um monte de peça bonita que tem tudo a ver com a dica do que a gente vai executar aqui hoje. Dá uma olhadinha aí, roda aí! E aí Lindo, né? Todas essas peças são peças feitas com bastidores, que são essas peças aqui, esses círculos. Muito usado, ainda são muito usados, já foram muito usados para esticar o tecido na hora de bordar. Mas, além disso, dá para a gente usar muito esses bastidores em artesanatos, como esses que a gente viu no começo do vídeo. Esse, então, é o nosso tema de hoje. Móveis, pendentes, várias coisas que dá para fazer com o mesmo processo com os bastidores. Esse trabalho que a gente vai fazer hoje, essa peça, é uma super dica, é uma super sugestão de presente. Eu já apresentei algumas pessoas com essa peça, pessoal, amor, está lá até hoje. Ele é versátil, depois você pode usar ele, tirar as fotos e colocar outras coisas, cartinha, frase do dia, pensamento. Então, só mexer com cor, ele é super versátil, sabe? Então, fica aí com uma sugestão de presente de dia das mães, presente para os pais, presente para os companheiros, presente para filho, presente para amiga. É uma super dica de presente. Então, a ideia hoje é de fazer um presente, ou fazer uma peça de decoração para o nosso espaço. Gente, presentear é sempre tão bacana, né? Presentear é sempre, assim, um desejo de felicidade que a gente está passando para alguém. Agora, você imagina se esse presente é handmade, é feito à mão, é do it yourself, é faça você mesmo. E se além disso, além de todo esse carinho, desse presente feito à mão, ele for uma peça de decoração, que vai estar sempre ali, exposta no ambiente da pessoa que a gente quis presentear, sendo lembrada, passando aquela energia maravilhosa. Mas ainda, e se esse presente, além de tudo, for um móvel de porta-retrato, gente, olha que ideia chocante. E é isso que a gente vai fazer hoje. É um móvel de porta-retrato, feito de bastidores, e ele também é um pendente. E, ó, já vou lembrar uma coisa. Os móveles e os pendentes, quando eles em movimento, eles também harmonizam, eles fazem parte daquela cura do ambiente, que a gente discutiu bastante aqui em vários vídeos sobre Feng Shui. Aliás, se você quiser saber um pouquinho mais disso, dá uma olhadinha nos nossos outros vídeos de Feng Shui. E hoje, vamos começar, então, a fazer o nosso móvel de bastidores. Vamos lá para os materiais. Então, número um, vamos reciclar o que a gente tiver. Os bastidores, escolha de tamanhos diversos que fica mais bonito, pode ser com ou sem tarraxa. Fitinhas que você tenha por aí em casa. Vamos reaproveitar o que você tem. Franjas. Se você não tiver pontas de franja de pendente, você pode fazer com fitinhas ou com a linha que você tiver em casa. Barbante, barbante ou então lã, tecidos, alguma coisa também que você tenha. Ou então recicla. Vamos reciclar. Pega alguma toalhinha que você não use mais, uma roupa, uma blusa, de repente, rendada que você não use mais. Adesivo, pedrinhas, continhas de bijuteria, recicla também, desmancha alguma bijuteria que você tem e não vai usar mais. Quando eu vejo que eu não estou mais usando algum biju, eu ou dou para a equipe de teatro, ou então eu desmancho e uso, reutilizo em algum trabalho. Picola, fita crepe, tesoura e clipes. Pode ser clipes comuns, aqueles pratas, ou então os grampinhos mais bonitinhos como esses. Linha, essa aqui aproveitei da pipa que estragou. E durex colorido, ao invés do clipes, um ou outro. Cola quente também é sempre bom ter por perto. Então, os tecidos, eu peguei aqui um colorido, isso aqui era uma toalhinha, gente. E uma sobra de uma outra peça que eu fiz, e sobrou aí esse pedacinho de voal. Pode ser uma camiseta rendada, pode ser aí um pedaço de tecido que você tenha sobrando, pode ser um tecido mais grosso, tipo uma juta. Ou pode ser um tecido bem fininho, tanto faz. Ou então, o barbante, na cor que você tiver, se não tiver barbante, pega a lã, pega a linha, pega a fitinha fininha, o que você tiver, rendinha, e vamos reaproveitar o que você tiver. Se tiver uns adesivos bonitos, nós podemos usar também. Ou então, por exemplo, esse aqui eu tinha, esse aqui eu imprimi agora na minha impressora. Pega um papel adesivo, imprime, esse é de etiqueta mesmo. Os bastidores, você encontra ele de diversos tamanhos. Então, solta, coloca o tecido aqui, aí prende no bastidor, e aí o tecido que vai ser bordado à mão, ele fica esticadinho. Então, essa tarraxa é pra você ter a possibilidade de colocar, por exemplo, um tecido mais grosso. E aí, é só você regular. Então, custa normalmente em torno de 15, 20, 25 reais, com tarraxa um pouquinho mais caro. Esse aqui é sem tarraxa, tem também com tarraxa. A gente pegou sem, porque nós vamos usar alguns com linha, outros com tecido. Então, é só a gente desmontar e passar a linha. Se quiser fazer o acabamento também com a linha, com o barbante ou com a lã, daí você coloca o bastidor pra ficar tudo esse acabamentozinho aqui, ó, em madeira, que também fica mais top, né? E esse é a mesma coisa. Então, você pode usar ele como dois ou usar ele como um só. Nós vamos usar barbante nesse, tecido e tecido. Nós vamos usar três formas de forração. Vamos ver o que acontece. No nosso móvel, todos os bastidores, depois de forrados e pronto, eles vão ter aqui, ó, pendentes. Então, antes de colocar o tecido, então, antes de fazer a forração com linha, com lã, nós já vamos deixar amarrada o fio de nylon ou a linha que vai receber o pingente aqui. Então, pega um tamanho bem legal de linha, deixa uma sobra enorme, porque a gente vai criando, não sabe exatamente o que vai fazer, e já deixa amarrada aqui embaixo. Então, os bastidores que a gente vai usar duplo sozinho, nós vamos fazer isso na parte de dentro, ok? Só amassar e tá feito. Se quiser reforçar, dá mais um nozinho aqui. Aliás, você já deixa embaixo e também aqui em cima, que é pra depois a gente amarrar um no outro e fazer o módulo. Ou então, depois você costura daí com uma agulha, uma linha, que também dá certo. Então, vamos lá. Separa o bastidor, pega o menor. Agora, nós vamos forrar ele todinho de barbante e fazer um trabalho parecido com esse que eles têm chamado de street art, que é a arte da rua. Depois a gente faz o acabamento aqui por dentro. Pois não, vou fazer agora. Ó, facinho, aleatoriamente, você vai começar a fazer desenhos aqui, ó. E aí, vai revestindo todo o painel. Pra ele ficar melhor, mais presinho, então, você faz, por exemplo, na vertical, depois na horizontal, porque aí ele vai ficando com o desenho bem disforme e vai assentando melhor no bastidor. E é só isso. Até ficar um desenho bonito, até ele ficar quase todo completo, vai ocupando todos os espaços vazios. Tá vendo como o centro dele vai ficando um desenho como se fosse um raio que ramifica tudo do centro? Isso você pode fazer com lã, pode fazer com linha mais fina, pode fazer com linha mais grossa, pode fazer com rendinha. E aí, vai do gosto pessoal. Quando você achar que já tá legal, parou. E aqui, depois, nós vamos prender, vamos colocar a foto. E vamos descer agora com os pingentes. Amarra por dentro, pra não aparecer. Vou até deixar essa cordinha aqui. Vai que a gente resolve usar ela no acabamento, depois a gente tira. Vamos fazer o próximo agora, forrado com o tecido. Então, separou os bastidores. Estica bem o tecido, ele tem que tá bem passadinho. Coloca o menor dentro. Ó. Vai esticando ele sempre no sentido contrário, ó. E vai fixando ele. Vai ficar assim, ó. Fixou, dá mais uma esticadinha. Pra ele ficar bem perfeito. E tá feito. Aí, agora é só cortar em volta. E aí, agora é só cortar. … E aí, agora é só fazer. Gente, essa tarraxa é muito legal. Ela serve tanto pra tecido mais grosso, como mais fininho, ó. Já deixei aqui a linha pra cima e pra baixo, que eu vou usar a de cima pra amarrar, a de baixo pra fazer o pingente. E aí, é só colocar esse tecido mais fininho aqui no bastidor e regular ele com a tarraxa. Ó, eu passei ele pra ele ficar bem esticadinho e só ir apertando essa tarraxa aqui, ó. Vai esticando, vai apertando e vai arrumando o tecido. Agora, montar os pingentinhos. Eu já escolhi, esse aqui vai ser a parte de baixo. Aí, eu vou usar um verde, um madeira e mais dois pequenininhos de madeira. E só. Vai ficar essa sequência de pedraria, mais a ponta de franjinho, as fitinhas que eu escolhi pra amarrar junto, pra fazer, então, o pingente. Agora, é só colocar tudo na linha que a gente já deixou lá no bastidor. Então, eu vou usar um pedaço de pedaço de pedaço. E aí, eu vou usar um pedaço de pedaço. E aí, eu vou usar um pedaço de pedaço. E aí, eu vou usar um pedaço. E assim ficou pronto. Prontinho, montado. Agora vou mostrar pra vocês como é que ficou. E aqui está o nosso móbile pronto, pendurado. Então, conforme a maneira que você amarrar, ele pode se transformar em móbiles, em outros pendentes verticais. Pode usar tecidos translúcidos ou tecidos rústicos, fitinha, barbante de cores diversas. Então, tudo com o mesmo barbante cor cru, você pinta cada um deles de formas diferentes e coloca os pendentes também, combinando. De porta-retrato ou como monogramas. Ou então fazer como nós fizemos. Um lindo móbile pra porta-retrato e pra decorar, pra presentear aí quem a gente adora. Tchau. 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 Tchau.